A reportagem da TV Diário do Sertão está na casa do idoso Joca Claudino, aqui na cidade de Cajazeiras. Neste dia 15 de junho, comemora-se o dia da não violência contra a pessoa idosa. Como foi que o senhor veio morar aqui na casa do idoso Joca Claudino? Segundo informações, um filho do senhor teria até mesmo dito que iria matar o senhor. Conte-nos essa história. Ele disse, ele disse, pai, eu estava na casa dele, ele me levou para a casa dele, meus troços tudo levou. Aí disse, pai, quando foi a noite, ele disse, pai, eu estou com vontade de matar pai. Aí a mulher dele disse, você não está boi de matar seu pai? Você não está boi. Aí eu digo, amanhã você vai me deixar na rua. Aí ele disse, eu vou. Aí quando foi no outro dia, ele veio me deixar aqui. Ele veio me deixar aqui na rua. Quando chegou na rodoviada, eu tenho outro filho, que mora lá no Cabelão, já estive lá hoje. Aí ele disse, lá no barro São José. Aí ele disse, pai, eu vou deixar o senhor na casa do Novinho. Eu digo, não, eu vou lá para a passagem de Maciel, que ele já tinha me chamado para lá e agora eu vou para lá. Ele disse, só não vai onde eu vou. Eu vou lá para a passagem de Maciel. Quer dizer que o senhor veio morar aqui porque o filho do senhor queria matar o senhor? Foi, ele disse que ia matar, eu não queria mais disso. Não queria mais disso. Não pegou nada para largar mesmo, mas mais disso que ele queria matar. Aí o senhor ficou com medo. Foi, eu fiquei com medo. Foi, aí eu não ia morar mais mais dele. Aí ele veio me deixar aqui na rua. Aí daqui da rua, eu vim para aqui, para Cabo Maciel. Aí ele voltou para Casabelo, em São Gonçalo, que ele mora lá em Núcleo 1. Aí ele disse que Cabo Maciel disse, não tinha vaga, mas fica por aí, você dormiu já aqui. Aí eu dormi. Aí quando foi no outro dia dormir de novo, aí ficou dormindo. Aí depois ele comprou uma cama. Ele já comprou uma cama para você. Você parece que vai ficar aqui. Parece que vai dar certo. Aí deu, eu fiquei aqui. Ainda hoje estou aqui. Eu faço o cálculo, não contei não, mas eu faço o cálculo que está com ano e quatro meses que eu estou aqui. Quer dizer que o senhor acha melhor a vida aqui do que em casa? Porque em casa o senhor temia contra a vida do senhor, né? É, eu temia contra a vida. Em casa eu temia contra a vida. Aqui eu não temo, né? Eu não temo porque dizem, Oi, você é de Cabo Maciel, você é de Seu Deca do Armazém. E Seu Deca, eu vi Seu Deca uma vez que eu fui lá, levei um presente para ele. Fui lá uma vez, ele me deu dinheiro, eu digo, eu não quero dinheiro. Eu preciso, quando eu precisar um dia, no favor do senhor. Aí, Seu Deca só foi, botou a carteira no moço. Aí eu só fui, montei na moto e fui embora. Seu Antônio, qual o recado que o senhor deixa para aqueles filhos que às vezes agridem os pais, às vezes a própria mãe, que batem no seu pai e na sua mãe? Qual o recado que o senhor deixa para essas pessoas? O recado que eu deixo é que esses que batem no pai, que batem na mãe, que tudo, eu peço à justiça para tomar as providências. O senhor presidente da república, o exército, a marinha, a capitania dos portos e a polícia, a polícia, o juiz, os advogados. Que não fica impune, né? É, que não, que acaba com esse negócio desses filhos fazerem isso, querem ser contra os pais, sem poder ser contra os pais, que é contra. Não pode. É o recado que eu deixo é esse. Eu peço a todo mundo de bem para tomar as providências com isso aí. E cuidar bem e amar os idosos. É, e o meu está perdoado, porque eu perdoei, Cabo Maciel perdoou e está perdoado, mas eu não vou mais ir lá para a casa dele também, não. E a vida segue? Segue, se Deus quiser. Tudo passa em nossa vida, vá à frente, se Deus quiser.